Olá pessoal, aqui é o Leandro Santos, mais um dia de Day Trade na Vale 5 de 23 de 10 de 2012 utilizando a metodologia de When Follow Expert, www.traderprofissional.com.br Para você receber um vídeo gratuito todos os dias de 15 minutos com resumo de nossos segredos e nossas técnicas você se cadastra por aqui pelo formulário, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo Youtube. Bom pessoal, então nós estamos aqui no gráfico de 1 minuto. Primeiro determinamos a tendência do mercado, que é determinado pela média exponencial 377, que é esta média cinza então abaixo da média 377 a tendência é de baixa, sempre será de baixa e a pressão do mercado é de baixa, então nós devemos operar vendido os pontos de entrada operacional é na média 8,9, que é essa linha azul e a média 377 é a linha cinza. O que acontece pessoal? A gente não teve durante todo, a gente teve essa queda grande que deu mais de 1% mas durante o pregão inteiro, o nosso trade system não foi ativado, ou seja, não deu sinal do trade system conforme manda a regra. Então, por exemplo, aqui está bem longe da média 8,9, está muito mais do que 3 centavos longe do preço da 8,9 então eu fiz uns estudos, cheguei à conclusão de que se o preço não estiver bem próximo da média exponencial 8,9 nós podemos usar uma diferença de 3 centavos, o ponto de entrada com mais distância da média 8,9 então até 3 centavos eu posso estar entrando, acima de 3 centavos, depois de 3 centavos em relação à média 8,9 eu não estaria entrando, isso aí foi um estudo estatístico que eu passei uns 2 dias aí fazendo e a partir de agora eu vou adotar isso como critério para decidir entrar ou não então aqui está muito mais do que, a gente tem aí 13 centavos de diferença aqui aqui também a gente tem uma diferença aí de 7 centavos, certo? Então, está longe da média 8,9, certo? Daí, nesse ponto aqui, foi o ponto que houve a entrada operacional, foi uma única operação, certo? Então, nesse ponto, 1 centavo abaixo da mínima entrada operacional, 1 centavo acima da máxima, né? Foi o stop loss da operação vendida, que é o start de compra Então, a gente teve aí, entrada 34,64 e start 34,72 Pelo método de alavancagem inteligente que nós ensinamos no DVD, nós conseguimos alavancar 3.700 ações Então, o nosso capital total é 2.700 ações em relação a esse preço porém, com o método de alavancagem inteligente, a gente consegue entrar a 3.700 ações com risco de 0,30% Mantendo o risco de 0,30% a gente consegue alavancar O que aconteceu? Então, a gente fez a entrada operacional Aqui, por exemplo, não deu para fazer o break-even, porque a nossa entrada operacional foi aonde? Foi no rompimento desse candle Porque esse candle, eu até fiquei de olho nele, para estar entrando nele Porém, fez nova máxima primeiro e depois fez nova mínima Então, não deu para entrar No rompimento da mínima, por exemplo Tá? Então, por isso que eu não entrei nesse candle Eu entrei por esse candle aqui mesmo Certo? Foi a entrada operacional que a gente fez Não deu para fazer break-even nesse movimento Que é o método para zerar o risco da operação Que tem fundamentos estatísticos Tudo aqui tem fundamentos estatísticos Então, o preço voltou, deu um outro sinal na média 8,9 Então, o preço começou a fazer topos e fundos descendentes Fez esse topo confirmado Fez um pivô de baixo E aqui a gente tem um topo confirmado Eu coloquei, então, o meu start de compra que estava aqui Coloquei aqui para proteger o lucro porque também tem fundamentos estatísticos Tomar esse procedimento durante a maximização do lucro Onde o nosso alvo para todas as operações de day trade é 1% de lucro Certo? O preço voltou e bateu no nosso stop Então, a gente zerou a operação com um pequeno prejuízo A 34,65 A gente praticamente zerou o risco da operação A gente teve um pequeno prejuízo aí De menos 0,10% Então, ontem a gente perdeu 90% E hoje a gente está perdendo Menos 0,10% Então, o trade sistema hoje não funcionou Porque não existe sistema que é perfeito Tá ok? Agora eu vou estar mostrando para vocês a Petrobras Tá? Para vocês verem que não é só a Vale que funciona Então, quem utilizou o trade sistema na Petrobras A gente vai ver que na média 8,9 Plenamente deu sinal Que está próximo da média 8,9 aqui Aqui, por exemplo, está próximo A gente vê que tem 2 centavos de diferença só Então, dá para entrar aqui Certo? E quem entrou ganhou 1% Só que na Vale o trade system não foi executado plenamente Logo, definitivamente o que eu fiz Não entrei na operação porque é importante ser disciplinado Então, ao invés de falar, inventar alguma coisa E dizer que eu ganhei na Vale Não, eu vou dizer a verdade porque é isso Tá? É assim que funciona A vida de um trader profissional é assim Na Gerdau também deu um sinal na média 3,77 aqui em cima E variou 1% Então, quem entrou pelo trade system O trade follow expert utilizando a Gerdau Ganhou também Então, vai ter dias que a Gerdau e a Petrobras Vai funcionar plenamente Vai ter dias que a Vale vai funcionar plenamente O que não pode é misturar, por exemplo Eu não poderia estar entrando pela Gerdau Porque a Gerdau deu sinal E depois entrar pela Petro Porque desta forma Eu vou alterar a frequência Porque pode ser que na Gerdau Eu dei um sinal aqui Pode ser que eu teria sido estopado Depois na Vale Poderia dar outro sinal lá E eu teria sido estopado na Vale também Então, em alguns minutos Eu já poderia ter tomado 3 stops E eu já eliminaria minhas tentativas Por isso que o ideal É trabalhar com um único ativo só Apenas um único ativo Bom, comportamentos, crenças e atitudes Dos traders fracassados O trader fracassado, perdedor E que possivelmente será um perdedor E vai quebrar no mercado Ele não possui sistema algum Ou seja, um trade system Uma metodologia Ou usa o sistema de outros Sem testá-lo e adaptá-lo A sua própria personalidade Isso é muito importante, pessoal O que acontece? Cada um de vocês Vocês têm uma personalidade Vocês têm um perfil psicológico Vocês têm um jeito de ser E isso é o único de vocês Se vocês querem operar exatamente como eu opero É impossível Então, dificilmente vocês vão conseguir Ser exatamente como eu O meu trade system Quando você usa ele E usa ele de forma diferente Não quer dizer que você está sendo indisciplinado Você pode Existem, por exemplo, saídas operacionais Existem várias maneiras de saídas operacionais Por exemplo, você pode Ir maximizando os lucros E sair no rompimento da média móvel Por exemplo É uma saída operacional Ou então você pode Fazer projeções de Fibonacci E também Usar essa saída operacional Certo? O que você precisa fazer Independente do seu jeito de operar Você precisa testar este jeito E testar não é testar durante duas semanas E dizer Olha, descobri o santo graal Vou ficar rico na bolsa Utilizando esta metodologia Que eu testei durante apenas duas semanas Mas o que acontece, pessoal Para você traçar Para você definir uma conclusão absoluta De uma probabilidade Estatisticamente comprovada Na bolsa de valores Sobre um trade system Que você aplicando ele com disciplina Vai te dar um lucro Duas semanas não é tempo Duas semanas não é nada Você precisa de seis meses no mínimo Então, quando você vai entrar no mercado financeiro Ou se você Já perdeu todo o seu dinheiro Ou quase todo o seu dinheiro E não tem mais nada Significa que você não sabe operar Não soube operar Então você precisa aprender Logo, você tem que Estudar uma metodologia Investir na sua educação Estudar uma metodologia E Principalmente Usar esta metodologia Durante seis meses Testando ela Você pode simulá-la em tempo real Mas o ideal é você Em tempo real Fazer a operação de verdade Mas com um pouquinho de dinheiro Isso aí é o ideal É importante você colocar dinheiro Mas se você só simula Isso realmente Se você faz Essa simulação em tempo real E você faz a simulação Como se realmente estivesse operando Ou seja, você até abre o home broker Ou a sua plataforma de roteamento de ordens E você abre a boleta Quando vai dar o sinal de compra Você prepara a boleta Finge que aperta o botão Enfim Fazer uma simulação Como se você estivesse fazendo A operação de verdade Com certeza absoluta Quando você for fazer a operação de verdade Você vai saber O problema é o cara Que realmente não sabe nada de bolsa Ele não sabe como funciona Uma operação de verdade Então o ideal é ele Pegar um pouquinho de dinheiro Bem pequeno mesmo E fazer essas operações de verdade Pelo menos durante um tempo E depois ele continua simulando Mas tem que ser em tempo real Ou seja, tem que ser uma simulação Praticamente igual A realmente Uma operação no mercado financeiro Então simular É um teste Só que teste em tempo real Por exemplo Backtest Por que eu não concordo Com o backtest Porque o que acontece Pessoal Às vezes Várias vezes Eu já falei aqui Quando eu estava operando Que Ah, não deu para entrar Na operação Porque foi muito rápido O sinal assim Que fechou o candle O outro candle Que abriu Foi o candle Que deu sinal E em segundos Numa fração de segundos Esse candle Deu sinal E não deu para fazer O manejo de risco Não deu para calcular O manejo de risco E eu entrei atrasado Então ao invés de entrar Naquele valor Eu entrei com Um valor a mais Onde eu Aumentei meu risco Então numa teoria Num backtest Onde você vai no passado E o gráfico está parado É perfeito É tudo perfeito Mas a realidade é diferente Então eu sou contra Backtest Backtest não presta Presta para você Fazer uma análise Assim Parcial Se isso pode funcionar Ou não Depois você tem Que fazer um teste Em tempo real Mesmo que seja Para position trading Onde demora Mesmo assim Tem que ser em tempo real Então você tem que ficar Um ano simulando Fazendo as operações E se você erra Você tem que contabilizar Aquele erro E não manipular Os resultados Porque foi uma simulação Daí você vai ver Se você teria ganhado Ou não Verificaria seus erros E corrigiria Aqueles erros E continuaria No treinamento Até se aperfeiçoar E isso pode levar Um ano Um ano e meio Certo Porque são detalhes Que se você não sabe Se você erra Você pode perder Muito dinheiro Tá ok Bom pessoal Muito obrigado E até mais Até amanhã No próximo trade A gente vai estar reportando Tchau